Ele é só babando, velho. Olha só que trouxa, velho. Eu tenho dólar o cara dele. A peruca dele, ó. Vamos filmar a peruquinha. A peruquinha dele. Olha só, velho. A peruquinha. Essa bundinha é gostosa, velho. Eu vou nela, hein. Eu vou nela. Fala o quanto o cara é trouxa, velho. O cara é otário, velho. O cara pagou. Paga de gatão. E aí? E aí? Paga de gatão e dá uma dessa, velho. Tá maquiado aí, não. Filma maquiagem, tá maquiado. Ah, maquiadinho, maquiadinho. Vamos tomar, maquiadinho. Vamos tomar, maquiadinho. Ah, é que muito lindo. A porra da baba nessa porra dessa boca. Vai tomando cum. Vira homem e virei na bunda. Vai mudar, caralho. Vai te enganar, moleque. Vai, vai, vai. Olha só. Ai, que viado. Olha a piruquinha. Olha a piruquinha. Ele ia usar essa porra. Mas como ele é um viado, ficou dormindo, não aguentou beber cerveja o dia inteiro. Ele tá dormindo. Ai, que bonitinho. Sabe isso aqui? Isso aqui é o consolo dele. Olha o consolo dele. Olha a piruquinha. Olha a piruquinha. Ai, ele mexeu a cabecinha. Fiquei com dó dele agora. Ai, ele mexeu a cabecinha. Ele quase acordou. Ele quase acordou. Ai, 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 meu Deus. Eu amo meu marido. Vai se fuder, moleque do cara. Faz o mundo da porra. Olha isso aqui, bicha. Filma o copo dele, que eu nem consigo beber. Gente, pra quem estiver ouvindo, essa aqui é a porra do copo dele, porque esse aqui é Guaraná. Ele já não aguentava mais beber. É um fraco. É um indico. Eu odeio. Eu odeio essa merda. Essa putaria. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. O Otário acordou. O Otário acordou. O Otário acordou. O Otário acordou. Acorda, Otário. Deixa eu pegar uma. Deixa eu pegar uma. Nossa, velho. Foi só um sinal de que ele ia acordar. Um sinal, velho. O cara tá zoando, velho. Ei, sabe o que eu entendo? Cadê uma caixa de leite? Eu preciso de uma caixa de leite. Eu vou jogar na goela dele agora, velho. Olha só, velho. Nossa, vai pro YouTube isso aí, velho. Que que é isso? É libras? É libras? Vambora, né? Vambora, né, velho? Vambora. Vambora. Ó, ó. A sua mulher, bicho, tá te dando um beijinho e você vem assim e acorda. Você é um lixo. É um lixo inetragável pela espécie humana do ser humano. Vagabundo. Oi, bicho. Não acorda, velho. Não mexe, cara. Caraca, meu.